Você está acompanhando o programa A Palavra do Senador. São as notícias sobre a atuação do senador Waldir Raup no Senado Federal em Brasília. Estamos de volta. Neste segundo bloco destacamos o Hospital do Câncer da Amazônia, que será inaugurado em fevereiro de 2017 em Porto Velho. O senador Waldir Raup disse que foi definida a data de inauguração e trabalha para credenciar, junto ao Ministério da Saúde, o Hospital do Câncer da Amazônia. O senador esteve juntamente com a deputada federal Marinha Raup na reunião da bancada quando foram discutidos os investimentos. Olha, esta semana nós tivemos mais uma reunião, depois de várias reuniões, com Henrique Prata, que é o diretor-presidente desse grupo de hospitais de Barretos, do Hospital do Câncer de Barretos, que agora constrói o Hospital do Câncer da Amazônia. E desde o começo eu sempre estive ao lado do Henrique Prata, da toda a sua equipe, do Jean, que é o diretor em Porto Velho, para poder ajudar, poder contribuir com a construção, conversando com empresários, conversando com o Ministério da Saúde, até com o Presidente da República, e colocando efetivamente recursos de autoria nossa, de emendas nossas, que só eu coloquei dois milhões. A deputada Marinha não tem aqui de cabeça, mas colocou também, com certeza, algumas coisas. E nós também trabalhamos para que o Ministério da Saúde possa credenciar, estamos trabalhando muito forte, para que o Ministério da Saúde possa credenciar o Hospital do Câncer da Amazônia, para que possa, a partir de fevereiro, depois da sua inauguração, que deve estar prevista aí para o mês de fevereiro, a gente já possa estar credenciado para começar a atender a população de Rondônia. Vamos pedir a Deus que ninguém precise. Esse é o tipo da doença que seria muito bom que ela não existisse, porque é um mal muito sério, que é a pessoa que é acometida de câncer. Então vamos torcer para que ninguém precise, mas em caso de necessidade, esse hospital vai estar pronto para acolher. O senador revelou que tem trabalhado para que os municípios recebam do governo federal mais investimentos para a saúde pública. Olha, a gente sempre quer mais, mais e mais para melhorar a qualidade de vida da população de Rondônia. Mas em muitas cidades de Rondônia, começaria de Guajaramirim, Porto Velho, Ariquemes, Jaru, Ouro Preto, Jiparaná, Cacual, Pimenta Bueno. Nesse momento, há poucos dias, foi depositado R$ 1,4 milhão nas contas da Prefeitura de Pimenta Bueno para fazer frente à compra de equipamentos e reforma da unidade de saúde. Mas posso falar também de Corumbiara, de Cabixi, de Alta Floresta, enfim, de várias cidades fora do eixo da BE, que também tem tido Nova Mamoré, que tem recurso meu e da deputada Brinha para construir uma unidade nova de saúde e equipar em parceria com o governador Confúcio Moura. Cacual, por exemplo, está recebendo R$ 20 milhões de uma emenda nossa para construir uma unidade de saúde nova, que será uma maternidade, um materno infantil. Lá o Estado toca o Hospital Regional, toca o Hospital Municipal, que é hoje o Pronto Socorro, mas precisa dessa unidade, que é a unidade municipal, que foi desativada já há algum tempo por orientação da Justiça e do Ministério Público, e eu coloquei R$ 20 milhões para construir o Hospital de Cacual. Esta semana, o senador Valdir Raup participou de um encontro de novos prefeitos em Porto Velho. O seminário realizado pelo governo do Estado reuniu prefeitos eleitos dos 52 municípios. Segundo o senador, o seu gabinete em Brasília está à disposição dos gestores municipais rondonienses para o novo mandato que se inicia em janeiro do próximo ano. Olha, foi uma reunião promovida pelo governador Confúcio Moura, que chamou todos os prefeitos eleitos, reeleitos alguns, mas também os prefeitos antigos. Lá estava o presidente da Associação dos Municípios, prefeito de Jurandir, e praticamente todos os prefeitos, prefeitas e prefeitos e vice-prefeitos do Estado de Rondônia. E eu fui lá também deixar a minha mensagem, porque eu sou municipalista, como vereador que fui, prefeito por dois mandatos e governador, sempre trabalhei em parceria com os municípios. Então eu fui lá em meu nome, da deputada Federal Maria Raup, levar o nosso abraço aos prefeitos, que já tinha encontrado por algumas vezes, mas fui lá me colocar à disposição, tanto o meu gabinete quanto o gabinete da deputada, e eu tenho certeza que o governador tem feito a mesma coisa, é abrir as portas para os novos prefeitos, independentemente de cores partidárias. O importante é atender a população, é atender a saúde, atender a educação, atender a infraestrutura, a área social, tudo aquilo que eu e a deputada Marinha sempre fizemos ao longo da nossa vida pública. O programa A Palavra do Senador fica por aqui, e na próxima semana voltamos com mais informações de Brasília. Um abraço. O programa A Palavra do Senador. Um balanço semanal das atividades do senador Valdir Raup em prol de Rondônia no Senado Federal.